Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão, sai um som aqui rapaziada, do mito, malotes, tá ligado? Parte da casa e Simas, produção Simas, o cara canta e ainda produz o bagulho. Vamos ver como é que com essa parada aqui. Malote. Malote. Mãe, tô voltando com os malote pra casa, não se preocupe que as contas tá a pagar, tem mais de 10 mil em cada mala. Mãe, joga por as tuas roupas, móveis e telefone, nas outras das malas tão cheias, Versace e Vone. Todos de volta eu imitam, mas nunca aprendem, cumprir a profecia do ouro em seus dentes. Luz, câmera, ação, repara como o copo sempre tá na minha mão, com as linhas eu vou, pique, aviação, me tudo deve evoluir nos próprios versos de ação. Não me incomoda, não tem tirado boa nota neném, esse fato é passado na minha vida, em vez disso eu trampei 4 anos, garçom e barman. Por isso hoje arregaço nas batidas, eu bebo, me esperou, tenho uma cirrose, eu tenho um xarope, 10.000, 9.000, salva na ornão. Obrigado, russa e desça mais uma dose. Então a poise, a perrada quer me cortar o G, é uma olhada com pedra de crack, brilha mais que os olhos do pai do Choice. Tô cansado desse teatro, não me aponte a peça, ignorante, todo mundo quer ser ator principal, com competência de corte, juvante, competências eu tenho, competência me irrito, com penitência meu desempenho, com mentiras nasceu um mito. No rap eu só aprendi da malcota, aluno admitido com cota, sempre visando umas cocotas, minas não sou pra onde, mas tenho de olho nas minhas notas. Quero fazer 50 tons de nota de 50 e alcançar 50 tons com minhas notas, só pra ver se alguém me nota, olha que bosta, cês fazem rap para isso? Eu faço rap nesse inferno, então que desça o paraíso, isso, 9.000 uns caralho, eu nem sei pra que ela serve, criar uma tal hierarquia, onde só o peão não serve, mas o peão que te serve, o nobre e o clero são tudo igual. Vou tacar fogo no trono igual no período feudal, então segura esse ataque, tô tomando meus chamates, devolveram o meu cheque, olha só que absurdo, negaram que aquela porra lá não tinha fundos, Vitor não se mate, hoje o peão não reaplicará o cheque mate, não preciso gravar com o BK pra ser inabalável, nem lutar que nem o Aldo, posso ter marco o mundo, não preciso ser o Zenbolt pra ser o mais ágil, bosta no fogo que não é zero, quer vir mais, já é absoluto, fazendo letra mais pesada que elefante, o que? Todo santo dia, só pra poder, chega no top, e quando eu tiver lá, vem tudo de cima. Mãe, tô voltando com os malote pra casa, não se preocupa que as contas tá a pagar, tem mais de 10 mil em cada mala. Oi, mãe, joga fora tuas roupas, móveis e telefone, nas outras espadas estão de diversão, Ativone, todos em volta ou imitam, mas nunca aprendem, cumprem a profecia do ouro em seus dentes. Vai e diz, ó o bom dia, mas que ter dom, que cê vão no país onde, mesmo sem guerra, mas em termos que o Lebron, mais fazer som, manter tom, mais lá, mais, menos, menos, não. Leva pra lá, pra zé, brilha do Leblon, fica no chão, mas não gruda de outro, Leblon, tipo Leblon, uma vida de Reblon, cada tradição, A bomba já quebeu, agora queimou a Babilão, escrevo como o Dillard é de Leblon, tipo Cês é de Leblon, Ter o faro tá tendo a visão, eu só fixo com o paladar, multiplico com a audição, Então chega lá na rede da sessão, me pergunta de quem é essa audição, Nossa, assim como os esmores, não é a conta dos destroços, então não se esqueçam, Sabem que eu tô à frente, querem que unir minha mente, não é muito diferente, pôr a boca na minha cabeça, Buscar o dia inteiro na televisão, foda-se, quer ganhar dinheiro, leite, visão, Mova se se grana, não importa, porque sou pra frente sem, ó, porque só eu que consigo viver sem, ó, Ter paz e meia lama, só cê no talai, pra não ligar e dizer que ama, só cê no meu pai, Rap com as burguesas, sou o Ibrahim, a fã, fugir com a grana, minha mina pra Fernão é de Norói, Então pensa, como vai ser, em você, como Kim Cane, Jay-Z, Beyoncé, amor, Eu tenho um fetiche, fez uma cota, fazer amor contigo na cama cheia de nota, Medo nem sombrar, som pra comprar, o talão, braito, guerreiro, monta na ronda, E curte a brisa que esse som tá, é a música misturou, e eu vou levar pra vida, E as notas quando se junta, curar qualquer ferida, e hoje já não sei se minha cara, É ver as mina, tira o pô, as roupa, cara, pique zara, vivara, não sou um cara de negócio, Sou meu, sou pro negócio, cara, caralho, vou pro meus filhos na melhor escola, Proviro a presidente, outra chacura de bola, na moral, eu não sou de cristal, Mas eu vejo o futuro saindo das minhas bolas. Caralho, vou parar a hora, Caralho, vou parar a hora, Caralho, tá bom, vamos ao que interessa, Eu achei o som, mais ou menos, gostei do beat, É, eu achei, tá ligado, Meio que um, a disc pro choice, tá ligado, Mas eu achei, tipo assim, eu não sei, entendeu, Tipo assim, a do olho do pai do choice, E eu não preciso gravar, com o BK pra ser inabalável, tá ligado, Eu não sei de diz, eu não sou o cara que entendo de diz, entendeu, Nunca fiz uma diz na vida, tá ligado, Mas, pareceu, Mas é isso aí, eu achei o som, mais ou menos, tá ligado, Achei esse maluco da pá, que, que mandou esse indireto, achei ele bom, O último, o Simans, que foi o mesmo que produzido, tá ligado, Eu achei massa, tá ligado, achei um flow diferente, Cê ligou? E é isso, máximo respeito, De um MC, vejam o som, vejo o que vocês acharam, Eu achei que foi uma indireta, mãe, que é uma diz, Não sei o que vocês acharam, Vejam vocês e vê o que vocês acharam, De um MC, tem.